Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com um custo de apenas R$ 0,25. Isso mesmo, com apenas R$ 0,25 você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Sabe por quê? Você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. E neste mês de janeiro, o Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas esmaltec. Basta continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 994-811-1419. Além de você participar do sorteio de um kit Sazon toda semana, no final do mês, você pode ser o ganhador deste lindo fogão. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 43 minutos. A gente agradece a audiência de toda a capital amazonense. Você que nos acompanha no interior do estado, sempre bom contar também com a sua participação. Em Parintins, nós somos o Canal 22, Coari, Canal 25 e Tefé, Canal 28. Obrigado a todos os municípios que nos recebem diariamente em suas casas. 11h44, estamos recebendo nos estúdios do agora o Augusto Pelúcio, que é diretor da Fundação Getúlio Vargas aqui no estado do Amazonas, a FGVAM. Está aqui por um motivo muito especial. Bom dia, Augusto. Seja bem-vindo. Bom dia. É um prazer estar aqui pela primeira vez. E o motivo é realmente muito especial. Falar sobre novos cursos e oportunidades da FGV, não é isso? Isso. A Fundação está lançando novos cursos aqui em Manaus. Todos os tradicionais MBAs, onde os professores vêm dos grandes centros do Rio e de São Paulo para lecionar aulas aqui em diversos MBAs. E a gente quer lançar um novo programa, uma pós-graduação em administração. E para isso a gente está selecionando professores do mercado. A Fundação tem um programa chamado Pós-ADM, onde a gente une toda a experiência e todo o respaldo acadêmico da Fundação e a experiência de mercado de um executivo local. Para isso a gente busca profissionais que tenham ampla experiência em suas áreas, em liderança, em pessoas, em marketing, em comunicação, para que atuem junto com os profissionais da FGV nesse curso que vai ser lançado em março aqui na cidade. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? Do perfil que esse profissional precisa ter para passar conhecimento. O que se espera dele? Olha, primeiro a gente precisa de uma formação acadêmica, especialização, MBA. Eu falo muito que não é necessário um pré-requisito mestrado, doutorado. Porque a parte acadêmica, o respaldo de mestrado, doutorado, a Fundação já tem. O nosso foco de buscar profissionais da cidade, de Manaus, é buscar as pessoas que conheçam o mercado local, que conheçam todo o aspecto regional e que possam contribuir com a parte prática. Por isso que a gente chama de professor executivo. Então a gente procura professores executivos para atuarem aqui em Manaus com toda a experiência que tem de mercado e que possam fazer com que o aluno possa ganhar não só a parte acadêmica teórica, mas também ganhe na prática de mercado, que é o que hoje, quando um jovem entra no mercado de trabalho, ele tem essa dificuldade. Muitas vezes ele tem o respaldo acadêmico, mas ele não tem essa vivência do dia a dia, do prático. Muitos professores não têm esse dia a dia. Então a gente une os dois. Um professor da Fundação do Rio, de São Paulo, que tem todo esse respaldo acadêmico, ele é mestre, doutor, e um profissional executivo da área que tem ampla experiência que vai contribuir com a regionalidade. Interessante quando você fala disso e a gente percebe a seriedade do curso, porque envolve exatamente as peculiaridades regionais. Em toda essa dinâmica da administração, o que envolve os mercados e essa experiência do professor é fundamental na hora de identificar essas características próprias do mercado local. Ou seja, eu falo isso principalmente porque se você tivesse um grupo de professores, uma equipe de professores exclusivamente de São Paulo, por exemplo, certamente deixaria a desejar no quesito regionalidade aqui voltado para a realidade de Manaus. Com certeza. Manaus tem várias peculiaridades que você realmente tem que atentar. E em cada região você tem um aspecto diferente. Então esse modelo de curso da Fundação, ele une isso. Experiência, teoria. Os dois num só modelo. Esse curso, ele trabalha também com plano de carreira. Então é ideal para pessoas que acabaram de formar e buscam unir a experiência com a teoria, com a chancela da Fundação Getúlio Vargas. No ambiente de crise que a gente vive hoje, você pode estar sendo transferido para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para outra cidade. A Fundação Getúlio Vargas, ela está presente no Brasil inteiro. São mais de 100 conveniados que atuam no Brasil inteiro e você tem esse respaldo de uma marca como Fundação Getúlio Vargas. Bacana. Eu estou conversando com o Augusto Pelúcio, diretor da Fundação Getúlio Vargas no Amazonas. Augusto, reforça o convite, explica para o telespectador onde ele encontra a FGV aqui na capital amazonense. O nosso site é centrofgv.com.br. No nosso site você tem toda a explicação de cursos, localização, telefone dos nossos consultores. E no nosso site também, centrofgv.com.br, você vai ter opção de contato para você mandar seu currículo, você que é professor, você que tem experiência. Nós vamos fazer uma banca de seleção no final do próximo mês. Com bastante antecedência, nós estamos divulgando, agradecendo até toda a abertura dos veículos, para que a gente faça uma boa seleção de profissionais que possam entrar no corpo docente da Fundação Getúlio Vargas. Então, se você conhece alguém que tem essa experiência, passe o recado adiante, passe a notícia adiante. Obrigado pela participação no programa, sucesso. Parabéns por trazer essa informação de novas oportunidades. Obrigado. Bom dia. Marcelo Asmar está chegando com mais informação para a gente. Marcinha, com você? Está comigo, Amaral Augusto, que a gente vai voltar lá com o Fred Rocha, que está no Campo Dourado, na Cidade Nova, trazendo essa ação integrada e importantíssima no combate ao Aedes aegypti. Fred, o que mais está acontecendo? Márcia, voltamos mais uma vez direto do Campo Dourado. Onde nós estamos aqui, em frente à casa da dona Maura Pereira, que ela tem aqui as plantinhas em frente de casa, Márcia. Como muitas pessoas gostam de ter, ela ainda agora foi instruída pelos agentes da Prefeitura. O que a senhora está achando dessa ação? Ah, eu estou achando muito boa. Importante? É muito importante para os moradores para cá, para nós, da rua, né? Tinha água aí nos seus vasos? Nos vasos? Não, eu molho todo dia. Todo dia eu dou água para eles. Mas a senhora não deixa a água acumular? Não, de jeito nenhum. Você já sabe direitinho o trabalho? Já. Já conhece a tarefa de casa, mas você pode observar aí, né? Os agentes já passaram por aqui, agora as plantas estão aí. Se tinha água parada, foi retirada. E nós vamos conversar rapidinho aqui com o Laurimar Costa, que é da Semusp, que vai explicar. Daqui vocês vão para onde nesse mutirão de limpeza, né? Tirando tudo aquilo onde possa servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Bom dia, Elasmar. Bom dia, Amaral. Nós vamos ficar em mutirão aqui no bairro, no Campo Dourado, tentando acabar com o mosquito da dengue, orientando os moradores porta a porta, para eliminar o lixo, todo o lixo que tiver na sua casa. Põe na frente da sua casa, tá certo? Para que a gente possa eliminar o mosquito. O foco, realmente, é o mosquito, né? E nós estamos tentando acabar com o mosquito da Aedes. E aqui vocês vão para onde? Para o bairro? É o... Riacho Doce. Riacho Doce, isso mesmo. Riacho Doce. O pessoal do Riacho Doce, o mutirão, vai chegar aí, fazer a limpeza geral, tirar todo aquele tipo de recipiente que pode ser de criadouro aí para o mosquito Aedes aegypti. Eu tenho aqui só uns dados interessantes, que é, segundo um levantamento feito, Manaus, tem 22 bairros aí com alto risco de infestação do mosquito Aedes aegypti. E tem 29 com o nível médio aí de infestação. Portanto, as ações da Prefeitura, das secretarias integradas, têm sido feitas aí justamente levando em consideração esse levantamento. Agora, também, outro dado importante é em relação ao Zika vírus, que ainda pouco conseguiu essa informação com a ciência. Aqui em Manaus, só este ano, são 137 casos sob suspeitas. Dois estão confirmados e outros estão ainda em análise. Entre esses em análise, são 22 gestantes. Portanto, é bom a gente ir no quintal de casa, ver se tem algum recipiente, tirar, livrar qualquer chance de ter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, para evitar a dengue, a febre chikungunha e também o zika vírus. Portanto, mostramos esta ação aqui na zona norte de Manaus. A gente espera aí que ela passe por todas as zonas para liquidar qualquer chance de ter a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Eu volto com você, Marau. Obrigada, Fred Rocha. A gente está trazendo essas informações aqui, dessa ação integrada e, principalmente, viu, Amaral, a gente dizer aí que é importante o cuidado de cada um. O Chico, é aquele mosquito nocego que fica... É, aquele nosso amigo que sempre está aqui. Vamos ter que fazer um mutirão. Eu fiz igual a Renata Vasconcelos. Eu passei a TT Passamon com a maior descrição do mundo, mas não deu, né? Vamos ter que fazer uma dedetização aqui, Marcia Lasmar. É isso? É, é isso, Marau. Deixa eu falar uma coisa, Marcia. Eu pedi aqui rapidinho para falar, porque é o seguinte. Olha, está tendo um mutirão de limpeza. Esse aqui é no Campo Dourado. As equipes devem se dirigir ao Riacho Doce, na zona norte da capital. Mas você que está aí em outro bairro, por favor, não comece a revirar o quintal e colocar o lixo na rua. Espere a ação da Prefeitura, espere a orientação dos órgãos voltados para esse trabalho de retirada de entulhos que possam acumular água e, com isso, causar a proliferação dos mosquitos. Porque se você fizer isso que eu estou falando, se antecipar demais, pegar o lixo que está no quintal, levar para o meio da rua, isso vai causar uma série de outros transtornos. Marcia? Isso mesmo. Vai deixar o lixo lá no meio da rua, vai atrapalhar, pode chover, como a gente está vendo que está fechando o tempo lá, olha. Você está acompanhando aqui que o tempo está fechando lá no Campo Dourado, vai chover e vai levar o lixo. Então a gente está trazendo aí essa informação para você, para que cada um também faça a sua parte. Tome o cuidado que você tem que tomar dentro da sua casa. Assim como o mutirão está chegando aí no bairro para fazer essa limpeza, cada um tem que tomar cuidado também. E essa que é a nossa obrigação, a obrigação individual de todos nós. Amaral. Obrigado, Marcia. A gente segue com o programa da comunidade, desta vez trazendo informações de Iranduba na região metropolitana de Manaus, especificamente na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quando na noite, nessa noite, em madrugada, um incêndio de grandes proporções atingiu um estaleiro. O incêndio teria começado depois que uma bateria estava carregando em um camarote de um barco, essa bateria causou um curto-circuito que atingiu galões de tinta. Rapidamente o fogo se propagou, atingiu outras duas embarcações, bombeiros foram mobilizados para o local, mas o fogo perdeu o controle e acabou destruindo todas as embarcações atingidas, três no total. A gente observa pelas imagens que o incêndio realmente foi de grandes proporções, difícil de ser controlado pela grande quantidade de material inflamável que havia dentro de uma das embarcações. É registro que a gente traz informação de Iranduba na região metropolitana de Manaus. Ainda vamos trazer outros detalhes, dessa vez de polícia. O motorista Brian Siqueira, acusado de atropelar e matar o biólogo Rodrigo Elias Costa, na última quarta-feira, acabou preso. A gente tem aí as imagens. Ele foi preso no Parque 10, na Zona Centro-Sul. Foi exonerado da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública na tarde dessa segunda-feira. De acordo com o SSP, o titular da pasta Sérgio Fontes assinou o decreto de exoneração nessa segunda e deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado na edição de hoje. O Brian era servidor temporário da Secretaria, havia quatro meses, onde exercia a função de técnico de apoio. Olha só que situação. A gente está falando de um crime de trânsito, onde o Brian foi o autor desse crime. Um crime brutal que começou com uma briga de trânsito e terminou com a morte do biólogo, o Pandinha, conhecido como Pandinha. O Brian estava dirigindo o carro, bateu violentamente contra a moto do biólogo, que acabou sendo arremessado vários metros à frente, bateu em um outro carro e morreu, infelizmente, no local. Lembra que eu falei aqui que não tinha como fugir? Que hoje as investigações, as câmeras de segurança dão suporte para as investigações e é fácil de encontrar? Foi exatamente isso que aconteceu. Um criminoso de trânsito que agora, além de estar preso e vai responder por homicídio, também, meu amigo, foi exonerado, perdeu o emprego. 11h56, a gente segue com o Agora desta vez, chamando o Márcio Alasmar. Dica especial para você que nos acompanha. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços proporcionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troca de produto, troca de farmácia. Tamaral, é com você. Obrigado, Márcia. 11h57, você que nos acompanha no Careiro da Várzea, você que está em Altazes, Careiro Castanho, Manaqueri, Manacapuru, vai ver já já depois do intervalo as imagens de Novo Airão. A ação de bandidos, a ação de criminosos, há um mercadinho de Novo Airão. Olha só o que os bandidos fizeram. A gente tem imagens de câmeras de segurança que mostram a ação deles no momento em que entram no mercadinho, rendem os funcionários, baixam as portas e agem violentamente porque eles estavam armados. O pior de tudo, disfarçados de gari. O Agora Conta Essa História para você. Já já depois do intervalo, a gente traz também susto no aeroporto internacional de Manaus. Ocupantes de um avião da companhia aérea TAM passaram por um aperreio depois que foi identificado um superaquecimento nas turbinas da aeronave na madrugada de hoje. O voo saía de Manaus para Brasília e teve de ser cancelado. Depois do intervalo, a gente traz todos os detalhes para você. São 11h58. Não perca as informações. Não perca o Destaque de Polícia, a Ronda Policial do Programa da Comunidade. A gente volta já já. A Ronda Policial do Programa da Comunidade.